O que é a TVE? Vamos mostrar um pouco mais dos bastidores de Grêmio e Inter. São reportagens, entrevistas e imagens exclusivas da dupla Grenal. Produções especiais das TVs dos dois clubes e que agora passam a ser exibidas pela primeira vez num canal aberto em parceria com o Premier. E a gente começa com o Grêmio. Tem gols, apresentação do goleiro Paulo Vitor, Fernandinho e Léo se passando por repórteres e um bate-papo com Léo Moura. Roda aí! Roda aí! Roda aí! Se inscreva no canal Devidamente credenciado com o colete para entrar no campo A gente vai descer lá para ver o vestiário do Grêmio Vamos ver como é que está a montagem do material para o jogo Vamos descer lá e você vem comigo Vem no campo, como é que está? Tudo armado já Tudo certo, tudo armado O pessoal do off-site O Grêmio vai de azul celeste E alemão, tudo pronto ou não? Maravilha O pessoal que não veio O pessoal que não veio Tudo colocado Não é Marcão? Grande, Martinho Beleza? E aí? É noite de Grêmio, hein? É aqui no Linho, dentro do bolo Acho que o Grêmio vai fazer um estrago Salve carnação tricolor Salve carnação tricolor aí Bom, aqui na arena, quando o jogo é fora, eu sou responsável pela apresentação Eventualmente eu estou fora viajando E aí eu fico aqui no computador Esse aqui é o nosso programa Aqui a gente coloca as trilhas, a abertura O hino do Grêmio, tem os comerciais Fico com o YouTube aberto também O hino do adversário e a trilha musical O que vai embalando a nossa jornada Esse é basicamente o trabalho Antes do jogo, no Grêmio-Balo E depois da partida com toda a repercussão Fico acompanhando, claro, os jogos do Campeonato Brasileiro Acompanhando tudo o que está acontecendo no Nacional E levando a informação para a Grêmio Estata A gente é responsável por toda a parte de transmissão dos jogos Tanto na arena quanto fora da Grêmio Rádio Umbro Nossa principal função aqui É justamente receber todos os sinais de áudio Tanto de fora quanto aqui da arena Fazer a mixagem disso E levar para o ar na FM E também nos aplicativos, nas plataformas que a gente tem na internet hoje Quem é gremiista, poder fazer parte da história do clube Como eu estou fazendo, é extremamente importante Eu e o Vitor, que é o nosso outro técnico aqui Fazemos a coisa acontecer nos bastidores Para levar para você, ouvinte e torcedor do Grêmio E da Grêmio Rádio Umbro O melhor som, a melhor qualidade possível Papai, para mim dizer da importância De eu estar participando na Rádio Umbro Eu vou colocar para você Da mesma maneira que eu coloco Da importância que a instituição Grêmio Que o Bom Portareguense representa na minha vida Para mim é o maior orgulho Eu poder trabalhar numa equipe Com uma equipe Como a da Rádio Grêmio Umbro Com a parceria que nós temos De amizade, de companheirismo De irmandade De profissionais do mais alto nível de competência E eu agradeço a todos vocês Indistintamente A todos Por ter me dado essa oportunidade E por permitir Eu fazer parte Dessa emissora E dessa equipe A gente só é forte para todo mundo no jogo É para atacar, vamos atacar É para defender, vamos defender Vamos se ajudar lá dentro Se tiver que sofrer, vamos sofrer Agora a gente sofreu uma mentira Vamos, vamos Termina as jogadas É grande, vou mostrar lá dentro Termina as jogadas lá na frente Finaliza, finaliza, finaliza com confiança Seja para fazer um passe Para quem está melhor colocado Seja para finalizar no gol Faça com confiança Eu vou passar, se ele vai jogar Não importa Eu estou pensando na próxima Eu estou preparado Você tem que ser proativo Não reativo, proativo Pensa antes Desça na frente Para chegar Ah, bastante amplitude Bastante amplitude Estende a perna Estende a perna Isso Fazendo um alongamento Dinâmico Vai dando uma complementada Se precisar Muita responsabilidade para marcar Muita responsabilidade para fazer as coisas bem concentrado Mas desfruta também do que vai acontecer hoje à noite Use o dom que cada um tem Vai com alegria Vai com amizade que a gente tem Leva tudo isso lá para dentro O momento de concentração O momento da pegada O momento também que tem que ter alegria Com responsabilidade Disfrutar do que a gente é Disfrutar dessa profissão Vai dar tudo certo hoje Entra lá com o fundo Do jeito que a gente está aqui Entra lá com o forte Vai dar tudo certo Acredita nisso Para marcar e para jogar Que vai dar tudo certo 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9 A equipe do Grêmio no gol, bateu de pico o gol do Grêmio! Lua para a equipe do Grêmio, o Flamengo se rende aos talentos de Luan de pico, assim como o Ronaldo já fez em Copa do Mundo. Lua meteu agora contra o Flamengo, deu tudo errado na jogada, a bola voltou para ele, de pé na direita, bateu seco no canto do goleiro Thiago. Lua para a equipe do Grêmio, o Flamengo se rende aos talentos de Luan de pico, o Flamengo se rende aos talentos de Luan de pico. E aí galera, hoje o repórter sou eu, vou conversar aqui com o autor do gol, Luan, o que você tem para dizer da partida, do seu gol aí? Bom, primeiramente, agradecer, parabenizar toda a equipe pela partida de hoje, é um jogo difícil, com uma equipe muito difícil também. Então a gente fica feliz, eu fico feliz de poder ajudar mais uma vez, é o mais importante que a gente saiu com a vitória hoje aqui, e você pôde nos ajudar também com grandes defesas hoje aí. Valeu! 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 Pega água, pega água, pega água, hidrata, pega água. Vamos competir com esses caras, vamos competir. Os detalhes importantes vão fazer a diferença. Sempre o marcador, sempre o olho na bola e o marcador, o olho na bola e o seu marcador. Vamos lá fazer o nosso melhor. Pra isso o máximo de atenção. Lá na frente e lá atrás e todos os campos. Vamos lá. Vamos te ajudar, todo mundo concentrado, todo mundo é importante. Todo mundo é importante, o pessoal que está fora concentrado vai nos ajudar pra caramba também. Vamos fazer o gol. Estão achando que vamos matar o jogo. Vamos botar mais três pontos lá. Pra isso tem que competir. Aqui não falta você. Atenção total. Lá na frente, lá atrás, no meio. O campo está molhado. Atenção nos rebotes lá atrás. Atenção nos rebotes lá na frente. E vamos jogar. Vamos jogar. É fazer o que tem que fazer. Com personalidade, confiança, livre, leve e solta. Sem medo de errar. Mas sem a liberdade. Tá? Vamos jogar. Vamos jogar. Vamos jogar. Vamos jogar. Vai, vai. Bora! 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 Vamos jogar! Aplausos 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 preta e branca. Primeiro é um prazer enorme estar vestindo a camiseta do Grêmio, sei que é um sonho realizado. A gente sabe, quando eu recebi o convite do Grêmio, a grande verdade é que eu já estava com tudo fechado na Turquia e fiz um grande esforço, o Grêmio fez um grande esforço, aceitei reduzir meu salário que era do Flamengo, aceitei ganhar metade que eu ia ganhar na Turquia porque eu tinha um objetivo no Grêmio. Respeito o Marcelo Groi, que é um excelente goleiro, como respeito o Bruno, como respeito o Léo, o Dida. A escolha do Grêmio é porque eu vejo como um dos melhores elencos desde o ano passado e eu vim aqui pelo desafio de ser campeão, pelo desafio de trocar um time grande por um time gigante. Então, essa foi a escolha do Grêmio e a maior felicidade quando você tem que tomar algumas escolhas na vida, é você ver a tua família feliz, que quando eu viajaria domingo para a Turquia, eu falei para minha esposa que eu vinha para cá e eu vi a lágrima no olho dela de felicidade. Então, isso aí é o que motiva a gente a cada dia. Foi no Flamengo que Paulo Vitor se destacou e atuou em boa parte de sua carreira. No Clube Carioca, conquistou o Campeonato Brasileiro em 2009 e a Copa do Brasil em 2013. Por último, estava atuando na Turquia. Salve, salve, rapaziada da Grêmio TV. Está começando mais um cara-cara aqui no teu canal oficial do Tricolor. O nosso convidado da semana é o Léo Moura. Prazer te receber aqui na Grêmio TV, Léo. Prazer, todo meu. Cara, está preparado para o cara-cara? Papum. Vamos embora. Pingue-pongue rapidinho. Te define em uma só palavra então para a gente, Léo. Humilde. Humilde. Tua história do futebol é muito rica, cara. Por onde tu passou, tu conquistou títulos. Tu tem até muito querido pelas torcidas que tu passou. O que se deve esse teu sucesso todo no futebol, velho? Meu trabalho dentro de campo. Todos os clubes que eu passei, eu sempre procurei colocar o meu trabalho da melhor forma. E vestir com amor a camisa que eu sempre defendo. Então, acho que por isso esse sucesso, lógico, pelo trabalho dentro de campo. E por fora, a torcida vem quando eu ando dentro de campo pra fazer o melhor. O vovô garoto ainda tem lenha pra queimar, cara. Até onde vai esse Léo Moura aí, cara? Tem bastante, cara. Eu ainda me sinto muito bem preparado ainda pra jogar alguns anos aí pela frente. Você teve algum momento da tua carreira que tu chegou a pensar em desistir de jogar futebol, cara? Nenhum, cara. Mesmo começando, né? Quando eu era muito novo, assim, minha mãe chegou a me tirar da escolinha, mas eu nunca desisti, né? Mas me tirou por um bom motivo, que era pra estudar. Mas o meu sonho sempre foi ser jogador de futebol e graças a Deus conseguir realizar. Jogava escondido ou depois da aula tu jogava e a mãe deixava? Sempre ia pra uma peladinha escondida, sempre tava com a bola debaixo do braço aí pra poder jogar. Tu esperava, quando tu chegou no Grêmio aqui, tu esperava uma demonstração de carinho tão grande por parte do torcedor pra contigo, cara? Ah, eu vou... E tão rápido assim, né? Ah, eu vou te dizer que foi muito rápido, né? Mas, primeiro que eu fico feliz e agradecido por isso. E lógico que esse carinho só se tornou tão forte como tá agora, porque eles viram que o meu perfil dentro de campo é igual ao que eles querem, né? De muita vontade, de muita determinação. Então eu procuro sempre, toda vez que eu entro dentro de campo, fazer isso. E o legal também é que esse carinho é recíproco, né, cara? Por exemplo, a gente vê nas redes sociais tu postando, até esses dias tu postou um texto também, justamente sobre essa identificação com o Grêmio, né? Sim, eu cheguei e fui muito bem recebido, né? Lógico que no início um pouco de desconfiança, que eu acho até normal e natural, né? Pelo que hoje se fala muito no futebol, dos jogadores que passam depois dos 30, mas acho que o carinho agora é demonstrado e eles viram que não foi em vão a minha contratação. Lateral ou meia, né? Cara, eu quero ajudar, eu quero jogar, né? Quero poder fazer o meu melhor. São duas posições que eu, lógico, graças a Deus, eu consigo jogar da mesma forma. Então, onde o treinador precisar, eu vou estar disposto a ajudar. Tu tem um apelido aqui dentro do vestiário, alguma coisa que a galera precisa te chamar ou não? Não, não, só o Léo Moura mesmo. E o Renato Portaluppi pra ti é? Um cara amigo. Um cara sensacional. O Léo Moura fora dos gramados é? Caseiro. O que te deixa mais feliz, Léo? É, tá com a minha família. E o que te deixa mais irritado? Falsidade. Música preferida, uma banda favorita, assim? Ah, eu... Tales de Roberto. Tem alguma música dele que tu gosta, assim? Deus da Minha Vida. Não, Deus da Minha Vida é uma música dele que eu me identifico demais. Um programa de TV que tu costuma assistir, assim, alguma... Tá passando, que não perde o programa, tem algum também ou não? Não, não tem esse programa que eu não... Eu assisto todos, não tem um favorito, não. Curte programa esportivo também ou... Curto. Gosto de assistir. Gosto de assistir, gosto de saber. Fica bravo quando o pessoal fala bobagem aí, ó. Ó, dependendo da bobagem, sim. Mas tem outras que é construtiva, mas tem umas que não tem nada a ver. Tua rede social que tu mais usa? Instagram. Tem alguma comida favorita? Uma comida pedulela? Tem, dobradinha. Dobradinha? O que é dobradinha, cara? Ah, é uma comida que eu sou apaixonado, cara. Se tiver todo dia, eu como todo dia. E uma bebida favorita, cara? Refrigerante. Pô, daí a Catiússia vai ficar brava contigo, cara. Vai, mas ela sabe disso que eu já falei pra ela. É o primeiro dia tu chegou e já falou pra ela, né? Já, já falei. O que é o marcante na tua vida, cara? O nascimento dos meus filhos. Primeiras duas meninas e agora, né, o Luca e o Temporão. Um ídolo? Bebeto. Um sonho? Ser campeão da Libertadores. Uma frase que um dia tu ouviu ou tu leu em algum lugar e te marcou, cara? Uma frase? Seja simples e objetivo. Melhor estádio que tu já jogou, cara? E aí melhor, eu digo assim, mais bonito, que tenha um melhor gramado, conjunto da obra. Ah, Maracanã. Antes ou depois da reforma? Os dois. É mesmo? Os dois. Cidade mais bonita que tu já visitou, cara? Ah, já visitei várias, mas o meu Rio de Janeiro é a cidade que eu tenho lições de beleza. Tu já conseguiu se adaptar a Porto Alegre, Rio de Janeiro? Estou muito adaptado. É? Não tem problema com o clima, nada? Porque aqui a gente vê que um dia tem quatro estações num dia só, né? É, o pessoal falou que começou o inverno, mas parece que é o contrário aí. Um sol desse, que seja assim o inverno, né? Melhor jogador que tu já enfrentou, cara? Melhor jogador que eu enfrentei? O Ronaldo. O fenômeno. Se não fosse jogador de futebol, o que que tu seria? Cara, eu nunca pensei isso. Porque eu nasci pra ser jogador de futebol. A maior característica do Léo Moura é o cabelo, cara. Pô, quanto tempo tu manda com o cabelo? Desde 2005, cara. Conventei essa besteira aí e pegou. Não tem mais como mudar agora. Não tem. Ou raspo tudo ou fico assim. Imaginou o Léo Moura careca aí? Não, e olha que antes eu era careca, né? Só usava a máquina 1, mas... Agora eu não consigo mais viver, não. O que mudou o cabelo agora são os tiosinhos de cabelo branco agora. É, esse é o maior problema. Não falo em problema não, falo problema de brincadeira, mas... Eu até gosto, cara. Eu não gosto que fique muito, mas... Alguns fiapinhos, até é tranquilo. Dá pra levar. Foi difícil, cara? A cara foi barbada, velho? Não, tranquilo demais. Melhoras então pra ti aí. Obrigado. A Gremissa te espera aí. Valeu. Os gramados logo, logo. Um abraço pra todos. Léo Moura, aqui no Cara Cara da Grêmio TV. Agora a gente vai pra um breve intervalo. E daqui a pouquinho tem Inter aqui na TV Grenal. Estamos de volta com a TV Grenal. E agora pra falar do Colorado. O Inter que lançou um novo uniforme com muita festa no Beira Rio. Vamos conferir? Olá, torcedor colorado. Está começando agora mais um programa da TV Inter. E hoje é especial porque a gente te mostra a partir de agora tudo o que aconteceu no evento de lançamento do novo uniforme Colorado. E hoje é especial porque a gente tem que ver com muita festa. guitar solo para apresentar esse novo uniforme a ideia do evento era viver um dia de jogador no estádio Beira Rio mas esse evento começou bem antes, para ser uma experiência completa e cheia de surpresas os 42 convidados foram para o hotel onde a delegação colorada concentra aqui em Porto Alegre para mim eu me considero um torcedor comum é uma honra participar da empresa do tamanho que é a Nike e do clube do meu coração sempre que eu vou jogar alguma bola eu já fico naquela expectativa porque eu fiz minha vida inteira mas ser convidado no evento da Nike lançamento do uniforme do Inter tem um carinho muito grande então eu estou muito ansioso primeiro é conhecer o Beira Rio que é a primeira e minha primeira vez eu estou um pouco nervosa na verdade é a primeira vez em Porto Alegre também para mim está sendo um grande presente vários sócios também foram convidados para participar desse grande evento o senhor Marcelo foi um deles me conta qual foi o seu critério para ser selecionado para esse grande evento olha o critério que o clube usou foi da antiguidade eu sou sócio para a Ninfo sou sócio também do Parque Gigante e uma das minhas matrículas que foi sorteada foi a Graciada como das mais antigas essa de 1983 hoje estou muito feliz me preparei a semana toda na academia para ver se a gente pode fazer alguma coisa para ajudar no jogo lá e ser muito feliz fazer até um golzinho quem sabe né eu acho emblemático porque o momento da troca de uniforme ela tem uma questão lúdica muito significativa porque existem muitas e muitas pessoas que colecionam os uniformes que com a troca vão lá e compram um uniforme novo para ter a sequência porque os uniformes vão contando a história do time então eu acho esse um momento emblemático acho que houve sensibilidade por parte do marketing do clube de trazer sócios do Internacional a participar do evento para viver esse momento de transição de troca de uniforme eu acho muito legal acho muito bonito que isso tudo esteja acontecendo estou muito feliz de estar aqui eu estou achando bem legal até porque assim eu vivo os bastidores do Inter há quase 20 anos inclusive cobrindo assim a intimidade dos jogadores mas não deste lado do balcão entrar no ônibus entrar no vestiário e assistir uma pré-eleção que parece que vai ser isso que vai acontecer e depois inclusive jogar no Beira Rio eu acho que vai ser bem legal uma experiência bem diferente daquilo que eu já vivi o evento como um todo sempre dá um frio na barriga mas participar sim e ver a camisa de perto ver os bastidores o campo estar perto sempre dá um frio na barriga bem-vindos todos meu nome é Gildo sou vice-presidente de marketing do clube para nós é uma alegria estar recebendo vocês aqui esse evento foi pensado com muito carinho com o amor que nós todos temos pelo nosso Inter pela Nike pelo Inter para proporcionar para vocês uma experiência única agora por exemplo vocês estão sentados nas mesas que nossos atletas costumam tomar café da manhã antes dos dias de jogos e é daqui que a nossa delegação sai para jogar no Beira Rio então peço para vocês que vivam intensamente esse dia essa noite com emoção com carinho porque vocês vão experimentar uma sensação que só os jogadores têm vocês vão ser os primeiros a vestir o nosso novo manto sagrado muito bom show de bola falar com o torcedor ter esse contato tem algumas dúvidas deles sobre a minha pessoa como jogador é legal isso os jogadores têm que sentir isso também às vezes para ter aproximação mais ao torcedor ter essa energia então posso dizer para você que é um show de bola eu estou adorando o nome dela Além do Indy, além do Pinga, do Yale, do Fabiano, dos grandes craques que o Inter tem na sua história e tem hoje também na sua situação atual, eu diria que o grande craque de tudo isso é o torcedor. E eu aprendi a ser mais torcedora colorada, como todos vocês. Hoje não é talvez o melhor momento da nossa história, talvez seja o mais triste, não dá para esconder as coisas. Mas é nessa hora que a gente se une, é nessa hora que eu quero estar aqui dentro do Beira Rio. Eu estive aqui em grandes conquistas, em grandes vitórias, com craques como esses e hoje eu estou aqui porque eu acredito no presente e no futuro do Inter como vocês. E o Beira Rio é o motivo de orgulho de tudo isso. O Beira Rio é que nos faz acreditar que aqui dentro ainda teremos grandes capítulos, teremos momentos inesquecíveis. E hoje é um momento inesquecível para quem está chegando aqui. Eu queria dizer que o torcedor no Inter, ele tem o mesmo peso de qualquer craque, de qualquer jornalista, de qualquer pessoa ligada ao clube como diretoria. O torcedor é a alma. O torcedor ajudou a construir o Beira Rio, tijolo por tijolo, com concreto, com ferro. Um Beira Rio que começou uma história há mais de quatro décadas. E uma história que nos faz acreditar, que nos faz amar futebol, que nos faz vibrar com tudo isso. Depois de andar no ônibus do Internacional, ser recepcionado pela Renata Fã, chegou a hora de entrar no vestiário do Internacional. E tu realmente achou que a surpresa ia acabar por aí. Que nada, tem muita coisa pela frente. Inclusive, conhecer o novo uniforme colorado. Olha só. Olha só. Não tem nem palavras. Essa noite a gente nem dormiu. Ela falou também que não dormiu. A gente está naquela ansiedade. A gente não sabe se rir, se a gente chora, se a gente fica assim. Mas é, olha, vai ser inesquecível. Valeu muito a pena tudo isso. Quando me ligaram, perguntaram se era a Grace. Eu disse, é, é aqui é do Internacional. Eu pensei, mas como assim? Aí o moço perguntou, tu gostaria de participar da partida da camisa nova? Eu disse, com certeza. Eu não pensei duas vezes antes de dizer sim. Eu disse, com certeza, eu quero. Eu achei que eu ia jogar do lado do Pinga. Ele vai ser meu técnico, rapaz. Eu tenho 51 anos, ele tem 52. Era oportunidade. Fora isso, jogar do lado do Ender, Lira. Jogar, estar aqui uniformizado do lado do Potker, do lado do Danilo, ao lado do Meneghete, de tantos amigos como o Baldasso. Uma experiência fantástica. O golaço da Nike, golaço do Inter. Parabéns, né? E que venham outras como essa. Em primeiro lugar, obrigado. Eu sou funcionário do clube. Fui sorteado, né? E é muito bom essa promoção que eles fizeram. É legal. Fragamento novo. Tudo de bom, assim. O clube só tem a crescer com isso, né? Eu quero que vocês recebam com uma salva de palmas essa dupla que pedeia muito no Inter. Vitor Cuesta e Rui. E eu quero anunciá-los a melhor notícia que eu vou dar agora para o Jardim e para o Inter. Eles são reforços do nosso time. É bacana o lançamento da camisa com a nossa torcida, né? Os caras que estão sempre nos apoiando, né? Então, a gente fica feliz. Espero que a gente faça um bom jogo aí no Beira-Rio. Eu acho que é bom compartilhar um momento com o torcedor, com o socio e passar um lindo dia. Danilo e Pottker aqui com a gente. E aí, Pottker? Dois dos nossos ídolos. Acho que é um bom reforço para a equipe, né? É muito bacana, né? É uma bela camisa. Digno do clube, né? Então, muito legal, bacana. E espero estar representando bem aí e vestindo bem essa camisa dentro de campo. Ah, é uma honra, né? Você está podendo participar de um evento grandioso desse. Lançar uma camisa de um clube maravilhoso, né? Então, a gente fica feliz, fica lisonjeado pelo convite. Responsabilidade ainda maior, né? Responsabilidade aumenta. Não é fácil vestir esse manto aqui. Então, a gente fica feliz, fica orgulhoso pela oportunidade de estar podendo representar. E aí, a gente fica feliz, né? Depois de entrar no vestiário do Beira Rio, Fardar, conhecer esse novo uniforme antes mesmo dos atletas colorados, é hora de entrar em campo e fazer bonito dentro das quatro linhas. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma 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 Fábio Jr Laboratório Fantasma